Oi gente, tudo bem? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito, já clica ali em inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e seja muito bem-vindo mesmo. Eu sou a Nicole, esposa de Itamar, e esse é o nosso canal Coração Campeiro. E hoje eu vou falar para vocês, vou contar um pouco sobre a nossa criação de gansas, tá? Nasceu tudo que tinha para nascer, no vídeo eu vou explicar melhor, vou mostrar como eu estava cuidando dos que nasceram na lâmpada e o que aconteceu com os ovos que a gansa estava chocando. Quem segue a gente lá no Instagram já sabe mais ou menos, porque eu postei foto por lá e para a galera não ficar perdida, eu já dei uma explicada. Então, se você não segue a gente lá ainda, segue aqui, ó, é arroba com teu coração, tá em algum lugar aqui. A gente tenta passar bastante coisa por lá e atualizar vocês em tempo real do que acontece. Em tempo real mesmo, porque essa semana nasceu o pintinho, eu já estava mostrando lá para quem segue a gente no Instagram, beleza? Ah, e se você não tem Instagram, não é porque quem segue a gente no Instagram é mais especial, tá? É que lá é muito mais fácil, é só bater a foto e postar. Bastante gente pede vídeos maiores e mais vídeos e por que a gente não acontece uma coisa e já está postando, porque a gente dá muito trabalho gravar, editar, postar, entendeu? Então, assim, por isso demora um pouco mais para vir as coisas no YouTube, mas aqui tem tudo completinho para vocês não ficarem por fora de nada. Bom, gente, hoje esses pintinhos aqui estão completando oito dias de vida. Esses aqui eu já perdi a conta, devem estar indo para três semanas, olha só a diferença de tamanho deles. É a primeira vez que eles se veem, que estão todos juntos. Vou ficar aqui um pouco de olho para ver, mas a princípio nenhum estresse, tá? Então, eles já ficavam lá dentro, né, nas caixas de papelão do lado do outro, se eu ouviu. Só não tinham esse visto ainda, né? E aí, provavelmente esses pequenininhos a gente vai colocar... Provavelmente não, vocês vão ver nesse vídeo, né? A gente vai colocar esses pequenininhos com a gança, que, como eu já falei, não deu em nada lá os ovos dela. Mas hoje é quinta e a gente vai fazer isso no sábado ou no domingo para poder acompanhar o final de semana inteiro em casa, né? Com bastante atenção. E aí, como tem sol e eles, assim, não aguentam mais ficar tanto tempo lá na caixinha, Eu sempre colocava eles dentro de uma bacia, assim, até aqui do lado, uma bacia maior, com água e comida, sabe? Mas lá dentro de casa faz muita langança e tudo mais. Então, hoje está muito quente aqui, um solzão, e eu acho que eu vou deixar eles aqui fora com os grandinhos. Que eles podem secar no sol, né? E é isso. E aí, final de semana, eles vão com a mamãe deles, que eu espero que dê certo, vocês vão acompanhar nesse vídeo. Mas é assim, ó, durante o dia, esses que estão maiorzinhos já estão ficando mais tempo aqui fora, mas é botar um pouquinho para comer e brincar na água ou botar na caixinha? Um pouquinho na comida e na água e na caixinha com luz. Os grandinhos já não estavam mais numa caixinha com luz, é uma caixinha normal. Então, eu posso ir lá trabalhar, se já não se dá bem, então tá bom. Não brinca seu irmão. Não brinca seu irmão. Ah, estão achando o lugar quentinho, né? Então, gente, esse vídeo talvez fique um pouco perdido, porque eu comecei a gravar várias coisas, e conforme foi acontecendo, a gente foi adaptando, né? Então, acho que eu tinha falado para vocês que a gente ia colocar os gancinhos com a gança, e a gente fez isso ontem à noite, ó. Eles estão aqui na Baia do Chiqueiro de Porco, e... porque daí aqui vai ser o melhor lugar, sabe? Como o ganso tem uma época de postura, a gente não tem um lago aqui fora na grama, né? Mas a gente tem uma bacia maior para eles tomarem banho e tudo mais. Mas daí a gente vai abrir todos os dias para eles irem para a grama, pegar sol, ciscar, vai ser ótimo. Ficar solto no quintal, né? E aí eu vou contar para vocês, então, o que aconteceu. Ontem, final da tarde, a gente soltou. Os gansos não tinham visto ainda os gancinhos. E aí a gente soltou eles juntos, ó. Aqui estão os dois maiores, o marrequinho que foi adotado, e os pequenininhos. Temos um aqui, os outros estão ali atrás, e já tem um debaixo da gansa, que eu fiquei bem feliz. E aí eles ficaram se olhando, assim, os gansos chegaram perto deles. Os pequenininhos ficaram um pouco assustados, mas ficaram a noite toda, não machucaram os pequenos, né? Os gansos, os maiorzinhos aqui, ó, nem ficaram tão assustadinhos. E agora eu estou bem feliz que eu vi que um pequenininho já se escondeu debaixo da asinha dela. Ela ficava deitando ontem. O tempo todo, assim, deitava e abria a asa. Tipo, vem, gente, vem. E eles não conhecem, né? O gano está prestando atenção em mim, que está quietinho. E aí... Mas hoje estou mais friozinho, mudou muito a temperatura, e eu estava preocupada, ó, porque tem os que são menorzinhos. Está vendo ali? Esse tem um lá atrás, mas, ó. Já viram que é quentinho debaixo da asa dela. Estou bem feliz. Aí agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu com os ovos delas. Porque vocês vão se perguntar, tá, mas... Se esses ali são os da chocadeira, cadê os ovos dela? Gente, ela tinha seis ovos, e os seis ovos simplesmente sumiram, né? A gente não mexia nela, ela ficava bastante no ninho. E às vezes que eu vim ali, eu não queria mexer no ninho, né? É o primeiro choco dela, a primeira postura dela. Eles estão há dois meses aqui em casa, assim. Então, eu queria deixar ela bem na dela, sabe? Não queria interferir muito. Só que aí, quando começou a dar o prazo, assim, passar um pouco do prazo, a gente começou a ficar preocupado. E foi laver e só tinha um ovo. E no outro dia não tinha mais nenhum. O que eu acho que aconteceu, tá? Acho que eu nem tinha comentado aqui no canal com vocês ainda. Vocês lembram que sumiram vários ovos de marreco. E aí, de noite, eu deixava sempre os gansos para fora. Oi, Aira, tudo bem? Eu deixava sempre os gansos de marrecos para fora do galinheiro. Eu fechava a porta do galinheiro para eu proteger as galinhas, né? Assim, de outros bichos. E aí, começou a dar um desfrizo, eu comecei a deixar sempre aberto. E até os ovos das galinhas, caipiras ali, dos garnizes que ficavam ali dentro, começaram a sumir também. E aí, um dia, eu peguei a gansa. Eu vi que tinha dois ovos no ninho. Deixei ali, né? E aí, eu vim aqui fora dar uma olhada, vi que a gansa estava bicando no ninho. Quando eu fui lá, só tinha um ovo. Então, eu acho, tá? Eu acho, sim. É um super achismo, mas tem um embasamento. Que é a gansa e o ganso que comeram todos os ovos das marrecas, que estão comendo os ovos das caipiras. Porque, ainda mais que eu deixei a porta aberta, agora que ela começou a chocar ali dentro do galinheiro. Gente, eu tenho que, assim, ouvir as galinhas cacarejando e já vim aqui ver se tem ovo e retirar. Porque, se eu deixar para o final do dia, não tem mais. E a gente não viu nenhum bicho, não tem roedor aqui nessa casa, graças a Deus. Então, assim, a minha aposta é que são os gansos que estão comendo os ovos. Eles comeram os ovos deles? Eu não sei, sabe? Isso eu não vi, não vou poder afirmar. Mas a questão é que ela não chocou nenhum... Assim, ela estava chocando, né? Mas não nasceu nenhum ovo dela. Mas, pelo menos, tinha os sete ovos da chocadeira. E esses nasceram perfeitos, graças a Deus. Os gansinhos já estão mansinhos. Assim, ontem eu saí e eles iam atrás de mim. Estou até com ciúmes, que agora eu não sou mais a mamãe deles. Mas, daí, vocês também vão perguntar se a gente vai vender. Vai ficar... Provavelmente alguns a gente vai vender. Não vai ficar com todos. Talvez até o casal mais velho, já que tem esse problema de comer ovo. E eles são chucros, assim, né? Que não foram criados com a gente. Então, como eu estava criando eles ali na lâmpada, na caixinha... Já falei em diversos vídeos, né? Eles nasceram na chocadeira. E, aí, eles ficavam numa caixinha com lâmpada lá dentro. E, aí, o que eu fazia? Ficava o dia inteiro, assim... Botava eles numa bacia com um pouquinho de água ali, né? Pra eles até brincarem e comida pra eles comerem. E picavam os verdes. E eu fazia isso o dia todo. Eu deixava eles ali brincando. Quando eu via que eles já estavam, né? Todos molhadinhos. Já tinham comida, tinham bebida. Botava na caixinha com a lâmpada de novo. E foi assim que eu criei dentro de casa. E, aí, começaram a crescer. Começaram a fazer muita sujeira. Porque, aí, eles mexem a cabeça, assim, pra... Com água e com comida. E faz uma lambança, né? Aí, depois que eles já cresceram e começou a ficar quente. Eu botei eles ali naquele cercadinho. Que eu já mostrei pra vocês. Que ali tinha grama. E, aí, eu botava uma bacia grande com água. Eles já estavam maiores pra se secar. Já estavam mais quentes também. E, agora, então, eles finalmente estão com os pais deles. E, aí, eu vou ver se eu consigo fazer mais algumas imagens desse final de semana. Mas, se não, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui pra gente. E, uma dúvida que eu tenho, tá? Se você é novo aqui, é a primeira vez que a gente cria gansos. Uma dúvida que eu tenho é... Como descobrir se o ganso é macho ou fêmea desde pequeno? Porque, de grande, já foi uma dificuldade pra gente descobrir. Mas, se você sabe, conta aqui pra gente nos comentários. Então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Socorro, gente! Olha isso! Ai, eu não tenho emocional pra isso. Ai, que bom que eles foram lá se esquentar com ela. Tomara que eles chamem os outros pra ir lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí